E aí pessoal, beleza? Tô aqui aguardando pra carregar mais uma O pessoal tá aqui meio enrolado Falou que era pra eu carregar depois do almoço Já vai dar duas horas e até agora Nada de me chamar Disseram que tá em reunião, né? Mas até agora nada E eu que pago pato aqui, né? Mas é um videozinho rápido aí Só pra eu pedir a colaboração de vocês A ajuda de vocês aí pra curtir esse vídeo E... E se inscrever no meu canal aí Porque tem muita gente que não é inscrita Entendeu? Na verdade a inscrição nem é tão importante O mais importante é o like Porque o like vai... Quanto mais likes o vídeo tiver Mais o YouTube vai entender que o pessoal tá gostando do vídeo E mais o meu canal vai ser indicado, certo? Então o like sim é muito importante Pra fazer um teste aí Porque eu acho que o YouTube tá me barcotando, viu? Eu tenho quase certeza que sim Porque não tem lógica Eu não faço salcatrua nenhum no YouTube aí, né? Eu, tipo, comprar inscrito, esse tipo de coisa Ou fazer boot, eu não sei como é que chama o negócio aí Como tem gente que faz aí pro canal crescer E mesmo assim o YouTube tá me barcotando Eu sei porque um colega meu O cara é amigo meu, né? De muito tempo Ele perguntou pra mim se eu não tava fazendo mais vídeo Eu falei, tô Sei lá, o YouTube não tá me avisando, né? Então é quase com a certeza aí Que o YouTube tá me barcotando Então se quem puder ver esse vídeo aí agora Vai deixando o like Já entra e já deixa o like aí Beleza? Pra gente ver aí Quantos likes eu consigo alcançar nesse vídeo aí Pra ver se realmente É uma fada do YouTube aí Ah, e aproveitar aqui rapidão Pra avisar pra vocês aí Que mais tarde tem um vídeo Eu vou tentar copo postar hoje, né? Mas se não der Porque se eu carregar aqui E tiver que sair pra viajar Não vai ter como eu postar esse vídeo hoje Em todo caso, se der Vai ser lançado hoje, beleza? Vou dar uma bucha que aconteceu comigo aqui Vocês vão ver aí Mas se der pra eu colocar o vídeo hoje Vai ser ali por volta das 6 horas 6 e meia da noite Valeu, tamo junto Tchau